Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a esta edição e estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, mais uma semana abençoada para todos nós. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O ex-deputado Roberto Jefferson chegou ao presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no início da madrugada desta segunda-feira. No domingo, ele resistiu à prisão e atacou policiais com uso de granadas e mais de 20 disparos. Cerca de 14 horas depois de ter recebido voz de prisão da Polícia Federal, Roberto Jefferson enfim chegou ao presídio. O ex-deputado reagiu a tiros e granadas contra policiais federais que foram o comendador Levi Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, para cumprir o mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na chegada dos agentes da PF, por volta das 11 horas deste domingo, Jefferson jogou três granadas e deu tiros de fuzil. Dois agentes foram feridos. A PF revidou o ataque, mas não invadiu a casa do ex-deputado. Inicialmente, Moraes tinha expedido o mandado de prisão contra Jefferson por ele ter violado medidas da prisão domiciliar, como usar as redes sociais, receber visitas, conceder entrevista e compartilhar fake news que atingem a honra e a segurança do STF. Mas depois, o ministro mandou prendê-lo em flagrante sob a acusação de tentativa de homicídio. Foram oito horas desrespeitando a ordem do Supremo até a rendição às sete horas da noite. Agora vamos aqui para o telão, a câmera 1, porque é hora do destaque internacional. A gente fala sobre o conflito no leste europeu. A estratégia Rússia está focada em atingir infraestruturas importantes da Ucrânia. Segundo a vinte-ministra das Relações Exteriores ucraniana, 90% da infraestrutura de energia eólica e entre 40% a 50% de sua infraestrutura de energia solar foram destruídas com os recentes ataques com drones e mísseis. Em sua publicação nas redes sociais, ela afirma que o objetivo de Moscou é criar uma crise energética no país e pede para que os países aliados os ajudem a proteger os céus ucranianos. Ao atingir usinas termoelétricas, estações de eletricidade, transformadores e oleodutos, as forças russas têm impactado diretamente na capacidade dos ucranianos de acessar energia, água e também internet. Há sete anos, a Venezuela vive uma forte crise econômica, o que tem feito com que muitos venezuelanos busquem refúgio em outros países. De acordo com a ONU, mais de 7 milhões de venezuelanos, o que representa 20% da população, vivem atualmente como migrantes ou refugiados em diferentes partes do mundo. Muitos esperavam a queda do governo esquerdista de Nicolás Maduro. E como isso não aconteceu, a fuga se tornou mais crescente. Vamos ver. Grupos de homens e mulheres que migram da Venezuela precisam batalhar em seu avanço pelas ruas de Managua, capital da Nicarágua. O objetivo deles é seguir viagem rumo aos Estados Unidos. A presença dos sul-americanos é percebida em sinais de trânsito e ruas próximas ao terminal de ônibus El Mayoreu, passagem obrigatória por Managua, onde trabalham como camelôs, lavando vidros de carro ou pedindo ajuda para seguir a viagem para o norte. Eles dormem em barracas de plástico que estendem debaixo das árvores ou em bancos no terminal. A nova política migratória dos Estados Unidos de expulsar os venezuelanos, que entrarem de forma irregular, pegou de surpresa muitos migrantes, enquanto atravessavam a floresta panameia no Estreito de Darien, em condições de extremo perigo. Se me deportam, me deportam para o meu país. Para que outro país vão nos deportar se somos venezuelanos? Não podem nos deportar para o Panamá. Não podemos voltar pela mesma selva. É uma jornada muito difícil. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, olha só, tem uma pergunta para você que nos assiste. Você já ouviu falar em vacina contra rinite alérgica? Não é exatamente um imunizante, mas um extrato alergênico utilizado em um tratamento. Ele é capaz de reduzir ou até eliminar os sintomas da doença. Vamos conhecer. Um espirro atrás do outro, nariz coçando, escorrendo e até os olhos ficam irritados. Quem tem rinite alérgica conhece bem os sintomas de cada crise, que chega com poeira, cheiros fortes e até a mudança de temperatura. Tudo isso pode literalmente tirar o sono de quem vive com a doença. A pessoa nasce com uma predisposição genética para desenvolver alergia. E ao passar do tempo, com o contato com os alérgenos, aqui no Brasil, nós sabemos que o ácaro é o alérgeno mais prevalente. Ela vai se sensibilizando com esses alérgenos e aí vai desenvolvendo a reação através da IgE específica, que é o anticorpo responsável pela reação alérgica na alergia respiratória e aí vai desenvolvendo os sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo têm rinite alérgica. Uma doença que atrapalha e muito a qualidade de vida. Mas existe um tratamento que age diretamente na causa e assim proporciona a redução dos sintomas de forma significativa. É a imunoterapia feita com vacinas para alergia. A alergologista explica que antes do início do tratamento, o paciente é submetido a testes simples, porém precisos, para a identificação das causas. E só depois da descoberta da causa, tratamento da consequência e prevenção da reincidência por meio do controle do ambiente para a redução de impacto alergênico, é que a imunoterapia específica para alergia respiratória é iniciada. Essas vacinas, elas funcionam estimulando o organismo que vai modificar o padrão de resposta imunológica, diminuindo essa reatividade do paciente. Mas são várias aplicações. Todo o processo dura cerca de três anos. O tratamento é complexo, elaborado, feito com extratos alergênicos importados. Portanto, o preço é alto. Mas, segundo a especialista, todos podem ter acesso, desde que haja indicação. E tem disponível no SUS, principalmente em hospitais universitários e também na rede privada, pela ação de suplementar, ao reembolso, porque ele está previsto na tabela da INS, né? Então, ele tem, no hall da INS, ele tem uma cobertura, sim, e acessível. Que boa notícia, né, gente? E olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia, hein? A gente volta a se encontrar ao longo da programação. Continue ligado na rede. A gente se vê. Até mais. A gente volta a se encontrar ao longo da programação.